olá seja muito bem vindo muito bem vinda que é o canal artrite hematóide muito além das juntas hoje o vídeo falando a respeito de da piora da artrite hematóide porque que ela continua piorando então eu convido você para assistir o vídeo até o final para falar mais detalhado o motivo do seu tratamento não está aí indo como é não está sendo como você gostaria acabando com a inflamação diminui a inflamação aliás porque será que a minha artrite hematóide continua piorando é o tema do vídeo então bora lá assistir o vídeo pois eu volto pra gente conversar um pouquinho mais bora lá pro vídeo a artrite hematóide é uma doença cujos sintomas ele vem e vão existe vários motivos para esses sintomas piorarem e nem sempre ela é culpada por isso existe vários fatores que pode estar fazendo uma piora no quadro da artrite hematóide vamos para alguns deles você está em crise uma articulação inchada quente avermelhada provavelmente está inflamada a crise da artrite hematóide ocorre quando a inflamação nas articulações aumenta assim os sintomas articulares pioram e você pode estar sentindo uma sensação de febre e cansaço lembrando consulte sempre um médico para ajustar as medicações e tratar essa piora da inflamação para se sentir melhor você pode repousar e aplicar um pouco de gelo nas articulações inflamadas se você não se adapta com gelo as compressas quentes vai ajudar você está sob pressão a artrite hematóide pode vir acompanhada de estresse ansiedade e sintomas depressivos essas alterações podem dificultar o controle dos sintomas e aumentar a dor procure meios de relaxar como yoga exercícios se esses sintomas estiverem atrapalhando muito a sua vida um psicólogo ou psiquiatra pode lhe ajudar sono desregulado a artrite e o sono estão interligados se você está com dor você não consegue dormir se você não dorme o suficiente seus sintomas pioram sobre como melhorar a qualidade do sono procure relaxar da maneira possível cada um tem a sua maneira e com certeza você vai encontrar uma para que possa achar um controle e dormir mais tranquilo o seu tratamento não está mais fazendo efeito mesmo que você esteja tomando corretamente as medicações pode ser que o seu tratamento não esteja fazendo efeito esperado converse com seu rematologista para que ele possa avaliar e se necessário trocar de tratamento se você não usa um biológico pode ser a hora de começar se você já usa pode ser que o seu médico troque por outro você tem outra doença associada a artrite reumatoide aumenta suas chances de desenvolver outras doenças como a fibromialgia que causa dor no corpo todo cansaço e problemas de sono se você estiver com esses sintomas conte ao seu rematologista pois o tratamento da fibromialgia é bem diferente do tratamento da artrite reumatoide você não está em remissão o grande objetivo do tratamento da artrite reumatoide pode atingir aí a remissão o que significa que a doença não está em atividade ou ela está tão baixa que você tem poucos ou nenhum sintoma a remissão uma vez atingida não significa que vai ficar assim para sempre pois artrite reumatoide é uma doença cujos sintomas vão vem e vão como eu já havia dito conversando com seu médico sobre o que tá acontecendo em relação à atividade da sua doença falta de exercícios a dor e a rigidez da artrite pode ser tentadoras para que você fique o dia todo deitado porém se você não mexer as articulações seus sintomas pode piorar os exercícios vai ajudar a aliviar a dor e o cansaço e manter força dos seus músculos lembrando sempre que de acordo com seu limite vá gradativamente aos pouco assim vai fazer um bem-estar para o seu corpo e vai ajudar a amenizar a sensação de cansaço e de dor em relação à artrite você acabou de ter o bebê os sintomas da artrite reumatoide melhoram durante a gravidez mas assim que o bebê nasce eles voltam a piorar é muito difícil cuidar de um bebê se você está sofrendo com a dor articular e o cansaço lembrando sempre consultando o seu matologista para ele prescrever é um tentar um tratamento seguro que durante a amamentação não vai prejudicar o seu bebê excesso de peso o excesso de peso sobrecarrega as articulações já inflamada e faz com que a dor piore além disso a gordura libera hormônios que pioram a inflamação da artrite e os tratamentos não funcionam tão bem em quem está acima do peso se este é o seu caso procure ajuda de um nutricionista um endocrinologista e procure realizar exercícios físicos cigarro se você tem crise de artrite reumatoide fuma pare agora o cigarro aumenta a chance de ter artrite reumatoide causa uma doença mais grave em quem já tem e prejudica o tratamento sem falar no risco de maior infarto e de vários outros tipos como câncer para lhe ajudar a parar de fumar procure um médico pneumologista exercícios em excesso os exercícios são muito bom para os portadores da artrite como eu já havia falado mas também não exagere se você fez muitos exercícios durante o dia tome um tempo para relaxar para não se lesionar o descanso pode esfriar as articulações inflamadas e ajudá-lo a se recuperar da fadiga o fisioterapeuta pode lhe ensinar a proteger as articulações durante os exercícios infecção a artrite reumatoide seus tratamentos fazem com que você seja mais sucessiva as infecções apesar de falarmos que na artrite a sua imunidade está mais alta ela está mais ocupada em atacar o seu próprio corpo do que o micro-organismos invasores até mesmo uma gripe pode piorar os sintomas da artrite outra infecção que devemos nos preocupar é a artrite séptica que é a infecção dentro da articulação por isso você deve procurar um médico ao menor sinal de infecção como uma febre, por exemplo mantenha o seu calendário de vacina em dia se você estiver apta para tomar e lembrando sempre que quando for tomar a vacina é sempre bom falar com o seu médico porque pacientes reumáticos em tratamentos imunossupressor não podem tomar vacinas de vírus vivo você não está tomando direito os seus remédios está em falta na farmácia, esqueceu, o remédio está te fazendo mal ou talvez você estava se sentindo bem e achou que não tinha problema em parar independente do motivo, as interrupções no tratamento com relação à medicação pode fazer com que aumente a atividade da doença seja sincero com seu médico para que ele possa te ajudar a encontrar aí uma alternativa como troca de tratamento ou ajustar a dose você demorou para descobrir a artrite reumatoide? se o tratamento demora para ser começado aumente as chances, acaba aumentando as chances da doença e do difícil controle a gente sabe que a doença evolui muito melhor quando tratada nos seus seis primeiros meses de início dos sintomas se você já tem deformidades, a fisioterapeuta pode te ajudar a aliviar a dor e a terapia ocupacional aí é se adaptar nas tarefas do dia a dia e do trabalho dependendo do caso, pode até ser que uma cirurgia seja necessária para corrigir a deformidade lembrando sempre que cada caso é um caso espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas tchau, tchau e aí, tirar a sua dúvida em relação aí o porquê de seu tratamento não estar dando certo é sempre bom estar conversando com seu médico gente, é sempre muito importante você falar com seu médico a respeito aí do tratamento né, que não está dando certo a sua artrite continua evoluindo se é o caso aí de você trocar a medicação né, então lembrando que é sempre importante você falar com seu médico a respeito disso é que talvez os remédios não estejam aí dando certo no seu tratamento tá bom gente? não esquecendo de deixar aqui o seu comentário deixa o seu comentário para que outras pessoas assim como você possa estar aí é vendo o seu comentário a sua opinião e outras pessoas ajudam também tá gente? lembrando que aqui embaixo tem as redes sociais do artrite vai lá nas redes sociais participar tem o instagram tem o facebook com o grupo e a página twitter o grupo do whatsapp tá? fique à vontade para vocês interagirem tá bom? tudo bem com vocês gente? mais uma vez reflexo no óculos é deixa eu fazer assim fazer assim fazer assim não dá espero que vocês estejam muito bem gente muito bem mesmo tá? um beijo no coração de todos deixa eu me ajeitar aqui me arrumar aqui esqueça do like se inscreva no canal compartilhe o vídeo mostre para alguém que esteja passando aí por algum por algum desses problemas relacionados a doenças reumatológicas tá? que é muito importante a gente ajudar quem está precisando nesse momento quero mandar um beijo para Maria do Socorro Lima beijo Maria do Socorro obrigado pelo seu carinho aqui que ela está sempre comentando nos vídeos muito obrigada isso ajuda muito o canal gente comentar nos vídeos ajuda bastante tá? nem que seja assim coisa em minúsculo ô Renata eu tenho pá! né? é muito legal quero mandar um beijo para Angela Maria Pinto Mayans 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 espero que esteja falando certo tá Angela beijo para você que ela falou que ela tem tudo ela tem de ela eu acho que ela está falando que ela está comentando aqui no vídeo sobre síndrome do olho seco tá gente ela falou que ela tem direto eu acho que ela usa o colírio três vezes ao dia e ela tem artrite psoriática melhoras Angela obrigado por você compartilhar aqui a sua informação tá? muito bom gente as pessoas veem e falam nossa eu vou falar para o meu médico passar um colírio ó é bacana os comentários porque ajuda muito tá? é deixa eu ver quero mandar um beijo para a Karina Fernanda que ela comentou aqui como a alimentação ajuda no tratamento da psoriase ela falou o que tomar e comer logo de manhã quando acorda para quem tem psoriase bom nesse caso aí Karina Fernanda é relativo sabe por quê? porque não é comprovado que a alimentação em si ajuda né os cientistas falam que não é comprovado mas quem comprova é a gente é a gente que comprova se a gente vai se dar bem tem muita gente que se dá bem tomando leite outra já não o organismo já acaba alterando muito a inflamação então é relativo e de acordo com o organismo de cada pessoa é procurar no seu caso eu não sei como que reage cada organismo óbvio mas recomendo assim pelo fato de da última alimentação ter sido o jantar e a pessoa fica a madrugada inteira né não tá comendo nada procurar é uma alimentação bem reforçada eu de manhã eu gosto muito de comer tapioca eu gosto muito do meu café com leite de um queijo branco se você tiver condições financeiras assim que possa ter um café mais reforçado você come gente a gente não pode abrir mão das coisas que a gente tem vontade de comer principalmente quando a gente faz um tratamento em que os remédios dão muito mal estar então quando dá vontade de comer eu como tá então o bom é procurar consumir assim frutas uma boa vitamina é tapiocas ou pães mais leves tem gente que abre mão do glúten eu sou contra isso abrir mão do glúten eu acho que a gente só deve abrir mão dele quando a gente tem aí uma reação alérgica quando a gente tem intolerância a ele mas quando a gente não tem a gente tem que né comer sim mas eu acho que uma alimentação saudável pra mim pra mim tá ocarina uma alimentação saudável quando a gente come o que a gente gosta tá tem organismo que não se adapta a certas alimentações então varia de pessoa pra pessoa tá meu amor um beijo no seu coração tá espero ter ajudado obrigado por você compartilhar a sua pergunta e a sua dúvida tá gente eu falo isso porque é relativo é relativo tá bom deixa eu ler só mais um aqui mandar um beijo pra Edamara Rocha beijo Edamara que ela falou assim no vídeo sobre síndrome do olho seca ela falou não seria síndrome de Jogren que resseca todas as mucosas olhos, línguas e pele sim tem a síndrome de Jogren mas nesse caso do vídeo eu comentei só sobre o olho tá a síndrome de Jogren ela resseca o olho os olhos a língua em geral mas também sim tá Edamara beijo obrigado por você compartilhar aqui também tá e é isso então gente obrigado por você estar sempre vendo os vídeos do artista ajudando muito o canal crescer estamos com 11.800 vamos pra 12.000 aí gente vamos crescer vamos que vamos obrigada gente obrigada realmente pelo carinho por você estar sempre nas redes sociais do artrite vão lá pro grupo do whatsapp também tá muito legal gente vocês vão gostar não fica lá no grupo não é só coisas tristes lógico a gente compartilha informações tem as meninas os rapazes que compartilham eu passei no médico ele passou isso será que é bom então tem uns ajudando os outros mas tem coisas legais também pessoas alegres pessoas positivas que te levantam o teu astral também tá bom então vai lá participar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado vai ter as redes sociais onde você pode estar se inscrevendo pelo canal onde você pode estar entrando nas redes sociais quiser falar comigo pelo e-mail ter parcerias fique à vontade também tem aqui o botão do seja membro onde você vira um patrocinador e ajuda aí o canal tá bom se você quiser ser tem vídeos lá do meu dia a dia também tá um beijo pra vocês muito obrigada gente e eu volto amanhã às oito da noite tá bom fiquem com Deus tchau